Olá, bom dia! Revisão das normas trabalhistas. Governo federal simplifica a legislação para facilitar o acesso e dar mais transparência e segurança ao trabalhador. Em busca de investidores, comitiva liderada pelo ministro Tarcísio de Freitas continua na Europa, apresentando o setor de infraestrutura brasileiro e as futuras concessões. E veja ainda a COP26, ministro do Meio Ambiente e Discurso em Glasgow, na Escócia, e defende que os países desenvolvidos investam na proteção dos recursos naturais. A edição desta quinta-feira, 11 de novembro, está começando. Agora, 8 horas da manhã, você nos acompanha ao vivo também pelas redes sociais. Foi lançado no Palácio do Planalto o Programa Permanente de Simplificação e Desburocratização Trabalhista. Durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que simplifica normas na relação entre empregados e patrões. Mais de mil decretos, portarias e instruções normativas trabalhistas foram atualizados e transformados em 15 atos. Segundo o governo, essa é a primeira vez que a legislação trabalhista infralegal é completamente revisada. Todos aqueles que já tiveram a oportunidade de lidar com o setor público brasileiro sabem da dificuldade do caminho da simplificação, de fazer a desburocratização, de reduzir, de trazer a cidadania para imperar diante da nossa sociedade. Para esta revisão foram feitas 10 consultas públicas que geraram mais de 6 mil contribuições da sociedade. As normas modificadas tratam de vários assuntos, como carteira de trabalho, aprendizagem profissional e gratificação de Natal. Alguns decretos que não tinham mais validade foram revogados. Dentre eles, a norma de 1973, que regulamentava a profissão de empregado doméstico. O governo anunciou ainda a criação do Programa Permanente de Simplificação e Desburocratização Trabalhista, para que as regras permaneçam simples e que sejam revisadas periodicamente. O programa cuidará para que esse trabalho hercúleo, que durou quase dois anos, não se perca ao longo do tempo. E assim, esses 15 normativos, mesmo que já consolidados e simplificados, serão reexaminados a cada dois anos. Esse trabalho desenvolvido pelo Ministério do Onyx, juntamente com os senhores assessores, é muito bem-vindo, dá continuidade daquilo que começamos a fazer em 2019, apontando para um Brasil melhor, para o futuro, com o que todos nós queremos. E o presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei complementar que institui o INSS como órgão único de gestão das aposentadorias e pensões dos poderes da União. Projeções da área econômica apontam que a administração unificada deve gerar uma economia de 27 milhões de reais por ano aos cofres públicos. A PEC dos Precatórios vai ser analisada agora pelo Senado Federal, depois de aprovada pela Câmara dos Deputados. A proposta que adia o pagamento de parte das dívidas da União reconhecidas pela Justiça e muda o cálculo do teto de gastos para o ano que vem, abre um espaço no orçamento de 2022 para o pagamento do Auxílio Brasil. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a PEC dos Precatórios. Essa PEC deu muito o que falar. As pessoas estão muito curiosas para saber o que está acontecendo e por que a imprensa está tão focada nessa PEC. E para lhe explicar o que está acontecendo no Congresso hoje, nós preparamos uma arte, né? A nossa equipe de produção preparou uma arte para mostrar para você, telespectador, do que se passa, qual é o que está por trás dessa grande discussão. Ela foi aprovada, cabe lembrar, em dois turnos na Câmara, com uma maioria bastante reduzida, bem apertada, um pouco menos apertada no segundo turno, mas certamente apertada, mas de qualquer maneira ela foi aprovada. E agora ela vai então para o Senado, onde também, pelas regras do Congresso, tem que ser aprovada qualquer mudança constitucional em duas votações naquela casa. O ponto importante que gerou toda a tensão sobre ela é que ela libera R$ 91,6 bilhões de reais no orçamento do ano que vem, incluindo tudo, desde a economia por não gastar com precatórios, como também na mudança, na forma de calcular os gastos do governo para não eliminar a chamada regra de ouro, né? Ou seja, aquele limite nos gastos que já foi aprovado há algum tempo atrás. Bom, com isso, os precatórios vão ser limitados a um valor em torno de R$ 40 bilhões e os restantes R$ 50 bilhões ficam, então, para ser distribuídos para os próximos anos ou para ser negociados pelo governo, com aqueles que quiserem um pagamento à vista, então o governo vai oferecer um desconto para esse pagamento. Já mencionamos que há uma mudança no cálculo do teto dos gastos e, com isso, o Programa Auxílio Brasil fica, então, viabilizado com a meta, já declarada publicamente pelo governo federal, de pagar R$ 400 para cada família que estiver vivendo em uma situação de extrema pobreza. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. O mutirão vai permitir que o devedor tenha a oportunidade de negociar dívidas e receber orientações financeiras. A ação vai até 30 de novembro. Até o final deste mês, quem tiver dívidas em atraso com bancos ou instituições financeiras poderá negociar a conta por meio da plataforma consumidor.gov. Mas atenção, só podem ser negociadas no mutirão dívidas que não possuam algum bem dado como garantia, como carro ou casa, e que estejam em nome de pessoa física. No consumidor.gov, será possível rastrear dívidas, calcular o quanto do orçamento pessoal pode ser comprometido em uma negociação e enviar propostas para se chegar a um acordo. A plataforma tem mais de 160 instituições financeiras cadastradas. É importante que a pessoa se cadastre na plataforma, que é consumidor.gov.br. A partir daí, o consumidor já cadastrado, ele busca a empresa em face da qual ele deseja reclamar ou renegociar as suas dívidas e ele vai descrever no campo lá qual é a sua renegociação. A empresa vai ter um prazo de 10 dias para fazer essa interlocução e essa comunicação e dar a resposta final ao consumidor. Depois desse prazo, abre um prazo para o consumidor de 20 dias para avaliar a reclamação e a renegociação, né? Se foi resolvida, se não foi resolvida. O ID Jovem ganhou uma nova versão. Agora, além de descontos culturais e em transportes interestaduais, o aplicativo traz políticas públicas para a juventude, material de estudo para o Enem e os canais de denúncia do governo. A Fernanda, de 17 anos, tem aproveitado o desconto de 50% nos ingressos do cinema e do teatro desde agosto, quando se cadastrou no programa Identidade Jovem. O documento, para jovens de baixa renda, também dá direito a meia entrada em eventos artístico-culturais e esportivos e desconto no transporte interestadual. Ele possibilita que os jovens tenham mais possibilidades, né? Porque antes não existia isso, a gente tinha que pagar do nosso próprio bolso. E com o ID Jovem a gente paga bem menos. E agora o ID Jovem tem novidades. Foi lançado um novo aplicativo que, além dos descontos, traz os editais e programas do governo para a juventude, cursos e questões do Enem e os canais de denúncia do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o Disque Direitos Humanos, mais conhecido como o Disque 100, e a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. A população vai conhecer agora, de perto, as políticas para a juventude do governo federal. O governo federal tem feito muito para essa clientela. Então o aplicativo vai dar acesso a informações em tempo real, eventos e o que está sendo feito. O benefício não é só para estudantes, mas é preciso ter entre 15 e 29 anos de idade, renda familiar mensal de até dois salários mínimos e estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único. De acordo com o governo, 13 milhões de pessoas atendem a esses requisitos e podem solicitar o documento. Até setembro deste ano, foram geradas mais de 2,3 milhões de idade jovens. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. Uma comitiva liderada pelo ministro Tarcísio de Freitas, e as empresas continuam na Europa para apresentar a investidores o setor de infraestrutura brasileiro. A ideia é mostrar as oportunidades no Brasil, como os 16 aeroportos que devem ser leiloados no ano que vem, entre eles Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e Congonhas, em São Paulo. A delegação já passou por Paris, na França, e Milão, na Itália, e agora está em Madrid, na Espanha. Estamos realizando conversas com os maiores operadores de infraestrutura do mundo. Alguns já posicionados em nosso país, outros com vontade de entrar e estudando profundamente os nossos ativos. Algumas sugestões foram apresentadas, coisas muito fáceis de incorporar em modelos que já são extremamente sofisticados. O Brasil tem o maior programa de infraestrutura da sua história. Está pronto para receber os investidores e eles virão. Teremos leilões bem-sucedidos, porque a hora de investir no Brasil é agora. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, defendeu na COP26, em Glasgow, na Escócia, que os países desenvolvidos devem destinar mais recursos para que sejam atingidas as metas globais firmadas na Conferência da ONU. Os debates também se concentraram em como incentivar a infraestrutura, priorizando projetos sustentáveis. A aposta numa economia verde tem guiado projetos do Programa de Parcerias de Investimento do governo federal. O PPI coordena investimentos em infraestrutura por meio de parcerias com o setor privado. Entre os projetos que unem desenvolvimento do país e sustentabilidade estão os leilões da Nova Dutra, rodovia que liga São Paulo e Rio de Janeiro, e da implantação do 5G, que vai levar internet veloz para todos os cantos do país. Nós temos consciência da importância do desenvolvimento desses projetos e do planejamento do longo prazo, do médio prazo, do curto prazo do desenvolvimento da infraestrutura no Brasil, mediante projetos verdes. Projetos que estão olhando com um olhar muito cuidadoso para o lado da sustentabilidade. Também mirando no crescimento verde, o BNDES deve disponibilizar nos próximos cinco anos pelo menos 120 bilhões de reais para financiar projetos que atendam a regras de preservação ambiental. São investimentos, por exemplo, em ações de eficiência climática e energia renovável. Quando a gente fala de ambiente de negócio, na atualidade, a gente tem que considerar o aspecto social e o aspecto ambiental junto com o econômico. Não tem mais como segregar. Agora, hoje, um projeto de empresa, projeto de país, projeto de investimento específico, ele tem que ser inclusivo e tem que ser sustentável. Na sessão plenária da COP26, o ministro do Meio Ambiente apresentou medidas tomadas pelo governo brasileiro para reduzir as emissões de gases poluentes, recuperar florestas e combater o desmatamento ilegal. Joaquim Leite também cobrou dos países desenvolvidos mais recursos para ajudar na construção de uma economia verde mundial. A meta dos 100 bilhões de dólares não foi cumprida e esse valor já não é mais suficiente para que o mundo construa uma nova economia verde com uma transição responsável. São necessários volumes mais ambiciosos, de fácil acesso e execução ágil, para que a transformação ocorra de forma inclusiva em cada território ao redor do mundo. Tecnologia a favor do campo. Drones estão sendo usados na plantação e na aplicação de defensivos agrícolas. Os equipamentos também estão ajudando o Ministério da Agricultura nos trabalhos de fiscalização. Lá do alto, eles captam cada detalhe da plantação, da colheita ou do manejo da agricultura e da pecuária, tudo com imagens em alta resolução. Os drones, já utilizados na agricultura para aplicação de defensivos e fertilizantes, também vão ajudar nas operações de fiscalização da atividade no país. No Paraná, seis equipamentos doados pela Receita Federal têm auxiliados fiscais do Ministério da Agricultura, principalmente na fronteira, em ações como combate ao contrabando de defensivos e de gado, prática muito comum nas regiões sul e centro-oeste. Também fazemos avaliação de campos de produção de sementes legais ou ilegais, quando um campo não está inscrito para ser utilizado. Também fazemos contagem de animais ou acompanhamento de áreas quando temos emergências sanitárias, como no caso das ocorrências suspeitas de febre aftosa, suspeitas de casos de vaca louca, peça suína. O Ministério agora planeja adquirir novos softwares para auxiliar nas medições e nos levantamentos, além de câmeras com tecnologia infravermelha para as fiscalizações noturnas. A gente fica por aqui, um ótimo dia para você e até amanhã. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto